Olá gente, quem fala que é o Místico Alexandre Cigano Não precisa jogar não para o time do estadual Por enquanto né gente, porque é muito jogo pela frente né Tem o Sul-Americano, tem o Vazerão Aí daí vai né gente, é muita gente É o Brasil que nem carnaval né Carnaval é um ano todo, que pena Com essa pandemia a gente pode falar sobre isso Mas vou direto no assunto Vem o Flamengo e o Fluminense Deu uma garra muito grande entendeu Sobre o Flamengo O Fluminense tem que jogar de uma maneira bastante promissora Se o Flamengo realmente não tiver tendo o seu conteúdo, o seu equilíbrio Ele vai cair não no sertão de Guaraba não Ele vai tendo lá no Rio de Janeiro e sem voltar tendo no Rio Que já foi no Rio e já tá no Rio O Fluminense realmente não tem grande expectativa De ganhar tendo o estadual Mas isso vai depender da garça Da raça, do otimismo e da fé Apesar de tendo que o Flamengo vai dar muito trabalho Flamenguistas Olha, tome cuidado porque tá dando jogos bastante acirrados Mas pelo jogo de búzios que eu joguei anteriormente Deu realmente o Flamengo se destacando muito fortemente Mas o Fluminense ainda tá trazendo muita dor de cabeça Fica atento Vamos lá pra Bahia Oh, minha terra Gostosura, né? Atlético do meu Bahia E Bahia do meu de feio Gente, o Atlético do meu Bahia vai dar muita dor de cabeça Mas deu um jogo de búzios na hora Que o Bahia pode levar essa Se ele não ganhar É porque realmente não teve nenhum grande conteúdo Ok? Vamos lá Coríntios e Palmeiras, São Paulo e Mirasol São Paulo sempre me dá dor de cabeça Bem maior do que todos os outros estados Ah, Maria É, e tudo Coríntios não é realmente Se destacará Enrolar até a porra da língua Não repito Se eu sinto que porra É coisa boa É, vai se destacar realmente muito Com benevolência E até mesmo com bastante otimismo O Palmeiras a gente não pode descartar Porque realmente ele vai tendo a lutar muito São Paulo, gente Algo que possa ainda trazer bastante surpresa No ano de 2021 Vejo que tem um combate muito grande O São Paulo tem tudo pra vencer Mas eu vejo o Coríntios E isso tá escrito na previsão de 200 ciganos Que o Coríntios tendeu esse ano de 2021 Assim como o São Paulo Irão destacar em alguns aspectos, tá? Porque tem vários outros, né? Futebol Mas São Paulo Eu vejo que tem um grande período Bastante avançador Dentro do seu otimismo Corinthians Não vou falar de você Porque você normalmente Tendeu dentro do jogo de bus Tá aí virando Normalmente um impacto muito grande São Paulo Se você não ganhar essa Realmente porque você não teve Normalmente garra Mas veio do meu Coríntios Com grande De meu otimismo Vai na fé O Atlético Mineiro Juntamente com a América Tá dando Dentro do jogo de bus Gente, um duelo muito bacana Um jogo bastante assim, né? Aquela coisa de futebol Bacana que você gosta de ver Né? Não é aquela coisa de marmota Bom que marmota São Paulo também é coisa boa, tá gente? Marmota O que eu quero dizer Não é aquela coisa Não que não joga Não faz nada Né? Aquele tipo Naquele futebol de favela Não é aquele Bagaceira Nunca repito bagaceira Coisa boa Mas deu o Atlético Se destacando bastante Fortemente Deu um duelo tão grande Entre os dois times Que o jogo de bus Ele tendeu algum Juntamente com o Chorlato Ele tendeu Iemanjá Ele tendeu Xangô Ele ganha tudo Logicamente B100 Então assim Deu duelo O América Ele vai se destacar bastante América Deixa eu falar uma coisa É... Eu vou tendeu fazer Essas previsões Pra você Porque tendeu o seguinte Tendeu tem dois jogos Tá gente? É... Mas veja que o Atlético Posso destacar muito bem Apesar que assim Torcida atleticana Se você vier realmente Ganhar esse título 2021 Foi por causa do Neu Sabe por quê? Não é porque você Comprou o Neu, né? O universo Não, que eu teve Realmente sua garra E até mesmo Sua perseverança Mas gente É... Eu vou soltar do Neu Esse América É porque o jogo de bus Deu tanta coisa rolada Entre os dois Que mandou falar Logo a final Antes Do... Né? Do primeiro jogo Mas... Atlético de Canos Não fique confiante Tanto não, tá? Porque a América Vai trazer um trabalho Tá? Você vai falar Os seus erros Que viram a tona Não que eu esteja Estou assentando a gente Só que assim, né? Isso vai Tender para a fé Aí depois Só as mais previsões, tá? Acha a voz Acha a cigana Acha